Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera Eu vou aqui Nós estamos jogando aqui The Legend Zelda, né? O Zeldão Na verdade aqui é o Link Esse cara aqui é o Link A Zelda é a princesa, então, né? Bora aqui jogar Na verdade se você começa o jogo Se você vai estar dormindo, né? Se você não conhece Você vai estar dormindo E aí Aí Seu tio vai sair de casa Vai trabalhar aqui no castelo Aí você vai ser teimoso Você vai sair Aí vai pegar uma lanterninha aqui Um abajuzinho Aí você vai encontrar Uma passagem secreta Atrás do castelo Aí você vai Cair dentro daquela poça d'água Aí você vai pegar Esse escudo E essa espada aqui Do seu tio Porque se você apertar E segurar B Vai dar poder mágico Pra você Então, bora aqui Nossa missão é salvar a princesa Então, bora lá salvar Tem passos desses carinha aqui O certo era matar Mas eu vou matar Batei um Vem dez Pra cima de mim Assim É, vamos embora Ó, se eu bater Ó Tem que correr A gente vai pegar do bumerangue Né Mas Agora tem essa Fire aqui Se você achou Fogo Ó, já peguei Já Aqui ó Já peguei Tá de boa Bolta aberto Aqui ó Aqui ó Dá um tapa no cara Ó, dá Vou meter fogo nele Meter fogo Meter fogo Vou tapar nele Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah velho Por que não dá coração pra mim? Quer ver? Já vou morrer Já 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 de primeiro Quer ver? Vai cair Eu aqui Cai também Vamos ver Isso daqui vai dar coração Caiu também Sozinho Vambora Vamos lá salvar a princesa Eu tô jogando Zelda, né? Eu joguei Zelda Mas foi Matei o cara Primeira vez que tô matando Primeira vez que tô jogando Zelda Mas assim Eu joguei Zelda Mas eu joguei sozinho, né? Sem gravar assim nada Eu tenho que largar esse fogo, velho Que tem que acender Algumas coisas Quando passar, velho Ai caramba O pior Eu morri Ai meu Deus Agora eu vou ter que pegar o negócio Agora eu vou ter que salvar aqui Aqui Voltamos aqui Vamos lá tudo de novo Opa, opa Ai, ai, ai Vou morrer, vou morrer Voltamos aqui Voltamos aqui Vamos aqui com o Link O Link O Link é um menino elfo Não é nada de um duende É um elfo Ele é um elfo Entendeu? É um elfo Bora bater nele Bater nesse cara Bater fogo nele Esse cara aqui Ai, cai, cai, cai Ai, caiu Antes que o Link Mata Aqui Vamos matar esse cara Caiu também Ainda bem Vamos bater naqueles dois ali Cadê os dois Os dois aqui Então vamos embora Espera aqui Vamos bater nele De costas Puta que pariu Vai vir dois Precisamos de mim Ah não, vou morrer Eu vou morrer Morri de novo Vamos lá de novo Esses caras aqui Que é difícil Eles vêm assim Agora eu passo aqui no canto Vai vir outro Ainda bem que eu não vim Vamos lá de novo Agora bora lá Pelo menos Nós estamos lá Né Salvar a princesa Zelda Então bora Ei, caramba Ai, calma Tô mal com esse soldado Que chifre Tô mal com esse soldado Tome, 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 tome Pega, pega, pega Tome, tome, tome Me dá coração Aê É nóis, tio Valeu Agora aqui é vaga Com ele no dedo da costa Caiu Tem que se esconder Do cara aqui Ó Quer ver? Se ele me ver Tem que me dar um raio-x Pega, pega, pega Pega o cara Pega o cara Ah, velho A outra aqui De um raio-x Aqui, ó Tá vendo através Vai da parede Primeiro Foi eu que ganhei na paz Não, velho Eles morrem no meio da coração Primeiro Segundo Eu sou o primeiro O que o primeiro fez? Você é louco, eu, filho Meu irmão tá louco Meu primo tá aqui falando alto Parece um macaco aqui Calma Quem ganhou? Foi ele Não sei Meu irmão tá aqui jogando Joguei Me dá coração É nóis Vamos sair escondido Tipo assim Eu vou Vai na hora que ele vira Agora vai ter que Vai enfrentar esse cara aqui, ó Enfrenta ele Enfrenta ele Vai Zéula Vai Link Vai Link Vai Link Vai, ignora Vai, vai, vai Vai É isso Vamos pegar o bumerangue daqui E matar o cara que tá cachado Vamos pegar o bumerangue Mata o cara Mata o cara Mata o cara Mata o cara Vai Link Vira pra lá, cara Olha o cara O cara tá de você Zé Ruela É o Zé do Rela É o Zé do Rela Tome, ó Olha a minha dancinha Vai Mateu o cara Vamos pegar o bumerangue Calma a boca Vamos pegar o bumerangue Pelo menos Zé Ruela É o Zé do Rela Rapaz, você vai ganhar o vídeo, rapaz Vai Agora vai embora Meu primo É um estragador de vídeo Porque não pode ver uma pessoa gravando Já vem falar aqui Então, bora Ai meu Deus Chegou aqui um chefão Ah, por que, véi? Eu peguei o bumerangue Toma aí Mata, mata Mata o coração Por que, véi? Por que, véi, meu coração? Eu vou morrer Taca dele Vem pra cá Ah, véi Tem como trocar? E o bato é final O bato é final O bato é aqui Galera Tô achando que eu vou ter que gastar o negócio, mano Oi Calma Quem venceu? Calma É Peraí Quem venceu? Vou deixar o calo preto Esse aqui É o foco Calma E venceu? Ó, fica quieto Vamos salvar a princesa Aê, Tuka Chave Isso aqui não Eu tenho que matar esse cara E como que eu vou matar esse cara? Tem que usar o bumerangue Tem que usar o bumerangue, véi Eu não uso o bumerangue, ó Calma, meu Tá, entendeu? Tome fogo na cara Tome fogo na cara Ah, mentira Ah, mentira Ah, meu Deus Você tava gravando? Não, eu tava gravando isso Ah, meu Deus Galera, olha só a vida que eu tenho Bumerangue Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira com o bumerangue Tira parada Bate aqui Bumerangue Tira aqui Opa Tira com o bumerangue Bumerangue Bate nele Eita Bumerangue Bate nele Bumerangue Espera Bumerangue Bate, bate Epa Pega, bumerangue Eee, rapaz Bumerangue Bate nele Aê, isso Conseguimos Pegamos a chave A chave do capiroto Aê Vamos salvar a princesa Aê, princesa Zelda Eu quero tijolo Eu quero tesouro Aê, ó Um cristalzinho Aê, tá Tem uma coisa secreta Tá bom Vambora Vambora Princesa Vambora Pra cá Aqui Vambora Eita Tá brincadeira Que eu vou ter que derrotar ele Né Mas nem Vou ter que derrotar ele Tô com uma vida Só Baixo nele Baixo nele Da coração Valeu É nóis Vambora Vambora Aqui Passo por aqui Passo por aqui Nem vou derrotar ele Passo por aqui Vambora 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 Par de olhar pra direita Tá zoio Quando tem Tem cara Brincadeira Com a minha cara Tem cara aqui Aê Vambora Passa reto Passa reto Passa reto Vambora 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 Passa reto Passa reto Passa reto Vambora Tô vendo Um carro de lixo Tô vendo Um carro cego Não Você quer ir mulher Você quer ir pra onde Vamos pra cá Ah pior Pera aí Tem que passar Daqueles caras ali Tem que Se ir correndo Eu lembro Tem que Passar secreta Tem que Passar secreta Pra bater Vibra Cobra Um monte de Coisa Os caras Querem pegar Princesa Os caras Não quer eu Os caras Querem a princesa Vambora Aqui Nossa Primeira vez Passa reto Passa reto Beleza Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Corre Link Nossa Véi Nossa Mano Corre Link Sai daí Ah Foi muito Burro Tá com O merengue Do cara O que aconteceu Ah Vou morrer De novo Galera Espera Por favor Falou O que aconteceu O que aconteceu Comigo Ai Ai Nossa Véi Então é isso galera Se você gostar do vídeo Véi Salvei a princesa Aqui a missão Salva a princesa Agora Vou encerrar o vídeo Quando Quando eu Passar uma Tata secreta Rapaz Salvei a princesa Conseguimos Passamos Daquele bicho Lá Aquele cara Com armadura Fortão Aquela tem mais vida Do que esses daqui Então Bora lá Corre 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 Bora aí Agora Voltou ele Eita Bexiga Me bloquearam Ai meu deus Vai ó Easy Eu sou mito Tick life Aqui é matrix Aqui desvia As coisas Tá bom Aqui é a escada Pronto Peguei a escada Sobe aqui ó Vamos passar pela passagem Eita Bexiga Passa 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 Vambora É aqui ó É bem aqui Agora é Eu e a Zelda Vai ter que Empurrar Empurra a Zelda Vai lá Vam lá Vá lá Zelda Me ajuda Tá só me vendo Tio Não Por frente Por aí Tem que acender Tem que acender Alguma coisa Aqui É aqui ó Agora eu vou ter que trocar Opa Esqueci Aqui ó Vamos trocar É Pegou o abajur Pegou o abajur Pegou o abajur Incende Eita Que que é isso Que que é isso Ah tá Beleza Eita Bexiga O chato Que daqui Afaga Por um tempo E Aqui tem o que Aqui tem cobra Aqui tem cobra Ah vei Vale parecer Na minha testa Ixi Aqui tá mais escuro Tem vibra Quer ver Eita Bexiga A Naja A Naja A Naja Cadê a princesa Você vai morrer Vai na Naja Corre Naja Espera aqui Naja Opa Tem Naja aqui né Aqui a Naja Pega a Naja Não Sou reto Sou reto Não Tem que ser reto Que essa Naja que é de mim Ela me arrancou meu coração Ah velho Vou comer seu coração Hein Naja Tinha que ser o que É morcego Essa naranja aqui é uma filha da mana. Ela tem que morrer, essa naranja. Tem que morrer, acabou. Tem que pegar mais... Ah, que bom. Tem que morrer, acabou. Vamos embora. Agora é o esgoto, né? É, é o esgoto. Acende. Acabou a minha luz. Ah, meu Deus. Acabou. Aqui, ó. Uma mana, não dá pra ver aqui, ó. Mão de rato. Eu vou ter que pegar a lanterna mesmo, ué. Acabou o meu fósforinho. Ixi, mano. Tem que te dar agora, velho. Tem um monte de rato aqui, naja, não tem coisa. Cascavel. Tem um rato aqui, velho. Ó, rato. Tô com a espada de pega. Mãe. agora eu te peguei vem cá vem aaaah era o rato nossa mano que o rato veio na marra pegou o rato assim ó cara de dedo eu já peguei o rato certo ainda bem que calariou o que que é isso rato? ta fazendo um Q aqui batendo o coração no peito batendo o peito no coração batendo o coração no peito peito no coração eu não sei de nada vambora conseguimos escapar com um de vida é mas não tão assim né então agora aqui o ratinho ta me tendente de mim aqui vambora né não vai ter que matar o rato pera isso mano é o rato que tem que matar é o rato né tem que matar o rato tem que matar o ratatui tem que matar o rato aqui tem que matar o ratatui pronto matei ratatui ah tem que puxar o lavanta pera aperta R pra puxar o lavanta beleza aperta R puxa o lavanta vambora erro conseguimos escapar eu vou ganhar dinheiro agora vou ser chamado de herói eu vou pegar o eu também vou pegar o rato eu também vou pegar o rato não precisa zelda não sei o que lá yes peraí vai casar os dois vai embora tchau velhinho tchau princesa me passa o seu número tô brincando vambora aí galera que foi isso espero que tenham gostado não esqueça de se inscrever no meu canal né fui morri tchau